Estamos de volta com o Bande Cidade para falar do futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense empatou sem gols com o Náutico na Arena Condá. É o destaque de hoje das notícias do esporte. Primeiro tempo entre Chapecoense e Náutico foi bastante equilibrado. As duas equipes queriam garantir os três pontos já na primeira etapa. E quem se destacou nessa partida foram os goleiros. João Ricardo da Chape, que defendeu essa pancada de Jean Carlos. E depois de Dada e o goleiro do Náutico, Anderson, que salvou o gol em duas cobranças de bola parada. As duas do zagueiro Derlan. Na segunda etapa, Chapecoense voltou melhor. E quase abriu o placar na Arena Condá, primeiro com Alan Ruschel, mas Anderson defendeu. E na sequência, Roney chutou forte, mas o zagueiro conseguiu tirar a bola. Em outra chance, Roney bateu rasteiro e a bola passou raspando na trave de Anderson. E terminou assim. Final de jogo, Chapecoense zero, Náutico também zero. Você não vai vencer sempre. Não era o resultado que a gente gostaríamos. A gente sai insatisfeito, mas em momento algum nós deixamos de lutar, de correr, de buscar a vitória. É valorizar esse ponto. Apesar do tropeço em casa, Chape amplia a vantagem para o primeiro time fora do G4 e está mais perto de conquistar o acesso. E daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, o Figueirense enfrenta o vice-líder América Mineiro no estádio Orlando Scarpelli, aqui em Florianópolis. Para este jogo, o técnico Jorginho tem problemas para montar a defesa. A motivação dos dois times esta noite é diferente. Enquanto o América Mineiro briga pelo acesso e título da Série B, o Figueirense, mandante do confronto, conseguiu deixar a zona de rebaixamento na última rodada, após somar pela primeira vez nesta Série B a terceira vitória seguida. A boa sequência de resultados trouxe de volta a confiança ao grupo. Mas o desafio de se manter fora dos E4 continua. Nós temos que nos concentrarmos porque é um grande jogo para se fazer e nós temos que lutarmos para conseguir o resultado. E isso nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que continuar com a guarda firme e jogando para frente. O técnico Jorginho teve quatro retornos nos treinos desta semana. O meia-léu Arthur, o lateral Tiaguinho, o volante Matheus Neres e o atacante Lucas Barcelos. Mas, em compensação, o comandante Alvinegro tem um quebra-cabeça no setor defensivo. Os zagueiros alemão, que está no DM, Vitor Mendes, suspenso, e Guilherme Thiago, que testou positivo para a Covid-19, são desfalques. Além de Everton Santos, que tem jogado na lateral esquerda, sentiu no último jogo. E realizou o exame, que apontou em tiramento grau 1. Nós sabemos o nosso limite físico, nós entendemos isso. Tanto é que cada jogo, infelizmente, nós estamos perdendo um atleta. É muito difícil, mas não é impossível. E nós estamos tentando fazer que as coisas sejam possíveis, se dedicando como nós estamos fazendo. O Figueira recebe hoje, às 7h15 da noite, o América Mineiro, segundo melhor visitante na Série B. São sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Coelho é vice-líder e, às cinco rodadas, não perde como visitante. Mas, mirando a permanência da Série B, o furacão precisa buscar aumentar a sequência positiva na segunda ano. O dano de assunto, o janeiro está cada vez mais próximo. E com o novo mês do novo ano, vem aquele compromisso de sempre, não é? Que é pagar o IPTU e também a taxa de lixo. Este ano, aqui na capital do estado, o imposto vai ter reajuste e também descontos para quem fizer o pagamento em cota única. Ele é considerado a principal fonte de receita própria de uma prefeitura. Em Florianópolis, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, deve gerar uma arrecadação de R$ 303 milhões em 2021. Pelo menos essa é a expectativa da prefeitura em relação ao tributo, cobrado a partir de uma alíquota que incide sobre o valor venal dos imóveis na cidade. Na capital, o IPTU vai ter um reajuste de 3,92%, equivalente à inflação dos últimos 12 meses. As guias para o pagamento do IPTU 2021 já estão disponíveis para o contribuinte na internet. O endereço é iptufloripa.com.br. Além disso, o imposto vai poder ser pago também via carnês, que já começaram a chegar às casas dos contribuintes. De posse dos boletos ou do carnê, é a hora de escolher de que forma o IPTU vai ser pago. Uma opção é a cota única. Quem fizer essa escolha vai poder pagar com 20% de desconto até o dia 5 de janeiro. Se optar pelo dia 5 de fevereiro, o desconto cai para 10%. Se a opção for pelo dia 5 de março, o abatimento é de 5%. Além disso, o IPTU pode ser pago de forma parcelada em 10 vezes, com o primeiro vencimento para o dia 5 de março. Portanto, não há necessidade de se dirigir à humanidade do pró-cidadão para conseguir emitir a segunda via dos boletos para o pagamento desses tributos. Você consegue fazer da sua casa, pela internet, sem nenhuma dificuldade. Inclusive, no site www.iptufloripa.com.br, existe um vídeo que ensina passo a passo sobre como emitir a segunda via desses boletos. Além do IPTU, o contribuinte também precisa pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos. que vem em carnê separado. O pagamento em cota única desta taxa pode ser feito até 5 de março, só que sem desconto, ou parcelado em 10 vezes, com o primeiro vencimento também em 5 de março. Esta economista avalia se é melhor o contribuinte pagar tudo isso em cota única, ou se é mais indicado investir o dinheiro e pagar parcelado. Sem dúvida que o ideal é parcela única, seja a primeira que dá 20% de desconto, ou a segunda com 10%, ou até mesmo a terceira possibilidade de data que dá 5% de desconto. Não é que este valor do desconto, a pessoa consiga fazer um investimento no mercado financeiro muito grande, de que ela vá, assim, dobrar o valor. Ela não consegue. Mas por que é importante? Porque vai evitar o atraso. Seja por esquecimento, por uma dificuldade no mundo da internet, ou mesmo a falta do dinheiro para pagar na data certa. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade, vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Fique ligado, a gente encerra essa edição com imagens ao vivo da Avenida Proita Zininho, Avenida Beira Mar Continental, em Florianópolis. Chove neste momento, tempo instável, 22 graus é a temperatura. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri